Candidato Vinícius Vale, que já votou e agora fala da expectativa para as eleições e também para a apuração. Candidato, é um momento de confiança, expectativa lá em cima. Conta pra gente. É um momento de expectativa muito alta, mas a gente tem certeza que a gente fez uma política muito boa. A gente foi em todos os povoados, em todos os colégios eleitorais, em todos os bairros, levando o projeto adiante. Agora está na mão da população. Então a gente entrega para Deus e confia que o trabalho foi bem feito, que a população vai saber escolher. Fez a votação desde cedo. Já, já. Ansiedade grande. A gente foi logo, fui votar aqui no Anacleta, aqui perto de casa. Fez logo minha votação, deixar meu votinho lá, né?